Não escolhas a tua esposa num baile, mas num campo de trigo durante a colheita. Se trocássemos o imperativo negativo, não escolhas, pela forma afirmativa, a forma verbal correta seria Não escolhas a tua esposa. Então nós temos o imperativo negativo, olha essa aula de verbo aí, né? Nós então temos aqui o imperativo negativo em segunda pessoa. Não escolhas, né? Tu não escolhas a tua esposa. Agora temos o imperativo afirmativo. O imperativo afirmativo na segunda pessoa, tu, na segunda pessoa do imperativo afirmativo, o imperativo afirmativo na segunda pessoa, ele vem de quem? Venha comigo a tela. Aí você vai pegar o verbo escolher e vai conjugar esse verbo escolher no presente do indicativo. Lembra aquela aula de verbo extensa que a gente fez? Um monte de atividade, a gente vai fazendo isso aqui na tela e tal. O imperativo afirmativo é gerado do presente do indicativo quando nós tivermos quem? Tu! Eu vou até colocar aqui, ó. Tu aqui. Beleza? E a primeira pessoa a gente inibe, a gente tira daqui. Como é que fica o presente do indicativo do verbo escolher no presente do indicativo? Eu escolho. Tu escolhes. Ele escolhe. Nós geramos, então, o tu a partir da segunda pessoa do presente do indicativo, tirando o s. Ficando, então, como? Escolhe tu. Escolhe tu. Nesse caso, nós temos aqui a alternativa d de w. É ela correta. Então, vamos lá.